Tá piscando, com falta de energia. De um metrô assim, amostra. Amostra não sei não. A pessoa tropeça aqui e cai, vem ver. Aqui, ó. E agora, direita ou esquerda? Vem cá, vem cá. Ó, a pessoa tropeça aqui e cai, ó. Ó o bico pra fora. Eu bati a cabeça aqui no ferro, é normal. Não, pô. E agora, direita ou esquerda? Vai pra direita ou pra esquerda. Ah, o... Caramba, o meu é muito grande, velho. Eu também, Zé. Eu tô com medo. Bora junto, meu povo aí. O meu é descendo pra lá, velho. Cê, cadê tu? Eu já passei de tu já, velho. Tu é cego, hein. Zé! Ah, tá aqui. Tu viu o meu como é que é? Cadê? Ah, poxa. Eu vou pro meu, é melhor. Tá mais pequenininho. Caramba, poxa. É, o teu canto é mais enfeitadinho, mas deve tá cheio de merda lá. É, o teu... O teu é bem grande, né? O meu é grande, mas deve ter ninguém. A probabilidade de ter um bocado de coisa escondida é mais ruim. Ah, tem bicho que não pode ver luz, tem bicho que não pode ver luz. Não acende. Aonde? Aí na frente, ó. É, de onde é? Tem não. Ó o olho dele aqui, Zé. Eu sou cego, hein. Aonde? Que merda é essa, Zé? Eu tô vendo o negócio brilhante. Tá lá na frente, ó. Um monte. Apaga, 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 apaga. Tu é doido, hein? Ah, é? Mano, o teu gráfico tá, tá extremo, né? Tá, não. Tá, não. Tá no mínimo. Vai ter menos de baixo, tu. Tá na cura aqui não, mas tenho certeza. Como é que a gente vai enxergar? O olho. Tá no mínimo. Ilumina um pouquinho. Zé, tem umas cápsulas aqui daí. E agora? Bora. Bora pro lado, né? Corre, corre, Zé, corre, corre, Cleiton. Eu vou, vou recuperar a estamina, que eu não sou besta. Eu não sou besta, né? Ah, como se o... Julie não corresponde ao que nós. Julie é maratonista. É, acho que aqui cai... Ah, não. Caramba, é muito grande, velho. Ó, tem bicho aqui, tem bicho. Eu tô escutando ele, respirando. É o bicho que não pode ver luz. Caramba. Olha ele aqui. Corre. Ele tá atrás de tu. Me botou. Olha ali. Tá vendo, eu já conheço o jogo em menos tempo que tu, velho. Ah, mano, eu não joguei esse jogo sozinho, eu joguei jogo sozinho. Eu fui até só aquela casa, só e acabou. Bora, meu irmão. Calma, tu onde? Ó, esse bicho não volta pro lugar dele. Bora, inseto, mago. Me quer, velho. Cara, não, parece... Me quer, velho. Me quer, velho. Ele tá no pé, velho. Ó lá. Ó o ovo dele, não tem ovo não. Ele tá em cima do bagulho, velho. Oxi, daqui a pirula dele. Ah, não. É a sombra da mão do dedão dele, tio. Zé, vou correr pra cá. Tem outro aqui na frente. Meu Deus, Zé. A estamina, Zé. Aí eu botei nele, Zé. Susto, viado. Cadê o bagulho? Pô, você aqui não dá em nada, Zé. Tem aquela lá embaixo, Zé. Tem que descer aqui, ó. Tem uma escada aqui, ó. Desce, Zé. Desce, desce, desce. Zé, mas ainda voltado, Zé. Tem um bicho ali, ó. É a mesma coisa indo por ali. Cuidado que tem um atrás de tu, um... Atrás de mim, onde? Ah, tô vendo, tô vendo. Aquele lado que não veio. É Jury, é Jury. Mas... Lá vem, lá vem. Mas não. Já tem duas Jury aqui em mim. Ó, ilumina um, ilumina um, ilumina um. Eu vou ali. Ilumina, Zé. Ilumina, Zé. Vamos ver o que tem aqui, ilumina. Vou tentar iluminar os dois. Tô iluminando os dois. Fica aí. Tem... Tem uma guila lá na frente, véi. Tô assistindo o olho dele, hein. Zé. Ó pra cá, ó. Atrás de tu. Vem correndo pra cá. Vem correndo pra cá. Como é que eu vou? O bicho vai correr atrás do meu lado, véi. Ai, meu Deus, mexeu. Eu tô indo certo. Zé, calma. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Tem um cara lá atrás de tu, véi. Não se mexe. Eu sei que é tu, viado. Vai, vem. Vai, vai. Vem correndo, vem correndo. Vem correndo. Vem, vem. Só corre. Corre. E aqui agora? Zé, sem voltar não, dude. Meu irmão, vinte mil corredores, dude. Ele tem que pegar o que, hein? Quem sabe? Pera aí, dá pra ir pra cá. Não cai não, viz. Não tem como pular. Dá não, cara da faixa amarela. Já tá sentindo. É imprecisa essa aqui na vida real, pra ninguém morrer. É verdade. A faixa amarela não deixa. O que eu fiz é que era capo só, mas é banco pra sentar. Véi, você tá só voltar por aqui correndo. Zé, tem um cara... O iluminado tá aí, velho, iluminado. Tá lá na frente, né? É, é. Olha a Júlia aqui, ó. Ilumina isso aí, rapaz. Vou ver uma coisa aqui. É, tem bicho por aqui que eu tô escutando barulho deles e respirando, vai. Então, eu quero ver se tá perto de tu. Ai, tu tá aqui. Em baixo da escada, em baixo da escada. Em baixo da escada. E agora, como é que você vai passar, meu filho? Ai, meu Deus, calma aí, Zé. Turo não é duro aqui. Vem, pode vir. Vou falar certo. Olha, olha pra trás primeiro e vem correndo. Vem correndo, vem, vem, vem. Ai, tem um bicho aqui em baixo da escada. Eu sei, eu falo. Olha ali. Vem, pode, sobe a escada, sobe a escada, sobe a escada. Ai, tem um bicho aqui. Sobe, ele tá indo a une. Puta que pariu. Sobe aí. Não acende, não acende, não acende, não acende, não acende, não acende. Puta que meu coro acelerou agora que eu olhei, pai, acende a luz na cara dele. Ele não viu. Ele não viu. Ah, puxa. Cadê o objetivo? Será que é por ali onde a, onde a gente foi? Ó, tem um aqui na frente, vi. Olha o ovo deleito, ficou apugado aí, ó. Ai, meu Deus. Será que é aqui embaixo da escada o objetivo? É doido? Eu subi outra escada, velho. Que massa. Vem. 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 Eu falei, corre, 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 corre. De costa, tem ré. Sou desse. Zé, tu estás aonde, estás aqui comigo? Vem cá, vem cá. A gente está tudo aqui já. Ó, tem um cara ali, Zé, cara, tu. acho que é aqui o que é isso aqui né o que ontem tem muito na parede aqui ó é o pacto que eles têm se apagar isso eles morrem claro a escada rolando que nem rolando o que é o que é o que é o que é isso aqui não tá lá em cima doido é um demônio desgraçado quando ele demônio que ele vira o sataná e aí agora cantar o que é 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 amém é só isso povo é que final merda a gente pegou o túnel e foi embora